Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo de favoritos no ar, vou contar pra vocês um pouquinho das coisas que eu mais gostei no mês de abril Então se você curte esse estilo de vídeo, já deixa o like no começo pra você não esquecer Me ajuda muito isso, tá? E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vem comigo conferir o vídeo Gente, não liguem que eu tô um pouco cansada, tá? São 9h20 da noite Eu já tinha gravado esse vídeo no outro dia Quando eu coloquei pra editar, simplesmente o áudio estourou, deu algum problema, ficou todo chiado Não teve como aproveitar, então estou regravando Tô cansada, queria estar dormindo, mas vocês são tão especiais e tão importantes pra mim Que eu resolvi gravar esse vídeo aqui com todo o meu coração pra vocês Então eu vou começar falando de cosméticos Eu tenho um sabonete facial pra mostrar pra vocês Esse daqui é da Nivea Ele é um lançamento, eu tava bem doida atrás Então eu encontrei aqui na minha cidade, na... 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 Nissei Na farmácia Nissei E ele é o Missile Hair Ele é de água de rosas Ele tem um cheirinho bem característico de rosas Ele já fica dentro do meu box, tem um lugar cativo lá E ele é aquele sabonete que não faz espuma Mas que limpa muito bem A sensação que eu tenho ao passar ele é muito gostosa Eu sinto toda a base saindo Ele remove praticamente toda a minha máscara Eu saio meio pandinha, mas aquele excesso sai todo E... ele não deixa a pele tão ressecada Porque eu não gosto de passar sabonete e você sai com a pele esticada, assim Eu até consigo sair, passar uma aguinha termal e ficar algumas horas sem passar nada no rosto E eu não sinto a minha pele repuxando Então eu super indico isso aqui pra vocês Eu gostei muito Eu tenho também a água micelar dessa mesma linha Que eu também gostei Mas esse sabonete aqui foi o meu preferido Muito, muito bom Nessa linha de cosméticos agora pro corpo Eu tenho esse hidratante noturno extra emoliente da Mary Kay Eu ganhei esse produtinho no mês passado Em março, no dia da mulher O pessoal da agência organizou um dia de beleza ali pras funcionárias E daí foram as meninas da Mary Kay lá na agência Daí eu ganhei delas esse hidratante extra emoliente Eu uso ele no cotovelo, bem pouquinho, assim Pra dar aquela super hidratada Mas eu tenho amado usar nos meus pés Eu tenho um pé um pouquinho mais ressecado, assim Principalmente no calcanhar atrás Isso aqui tem me ajudado muito Deixa o pé super macio Ele parece uma cera Ele é bem denso, sabe? Tipo, bem grossinho, assim Tem um cheiro meio forte Confesso que o cheiro não é o meu favorito Mas, nossa, ele é muito, muito hidratante Inclusive, diz que ele é muito bom pra você passar nos cabelos Nas pontinhas do cabelo Porque ele tem esse poder, né? De hidratar Então, ele é muito bom, tá? Gostei bastante Eu acho que ele já mudou de embalagem Não tenho certeza Tem um desodorante pra mostrar pra vocês Que é esse daqui Comprei ele por indicação da Rita Do... Meu Deus, como é que é o nome do canal dela? Tour da Beleza A Rita do Tour da Beleza Ela sempre fala desse... Desse desodorante Eu fui lá e comprei no mercado E o que eu mais gostei É que ele é muito barato Muito mais barato do que os outros Então... O custo-benefício dele é bem legal Tem vários cheirinhos Esse daqui é o de jasmin e coco Tem mais cheiros de jasmin Do que de coco Mas ele é muito bom É... Não fica com aquele cheirinho De CC no final do dia Eu confesso pra vocês Que até... Eu tenho, assim... Ah... Tenho bastante suor Eu transpiro na axila Mas eu não tenho cheiro Nunca tem cheiro forte, sabe? Não sei Por que que algumas pessoas têm Outras não Mas o meu não tem cheiro E daí... Com esse daqui Eu sinto sempre o cheirinho do... Do desodorante E ele realmente me ajuda A... A ficar sem tanta transpiração Não faz milagre, tá? Não faz Acho que só uma cirurgia Um botox na axila Que é fazer eu não transpirar Mas enfim Indico bastante O custo-benefício dele É ótimo Esse aqui é o meu segundo Tem outro ali que já tá no... No acabados Na cestinha de acabados Já que eu tô falando de cheirinho Perfume Eu tenho um... Perfume pra indicar pra vocês Mas não é para o corpo É para os cabelos Isso aqui é o lançamento Da marca Mel's Brushes Aqui da minha cidade Essa marca E eu amo Já fiz vídeo falando sobre os... As essências Aqueles difusores É... Aqueles spray Pra deixar a casa super cheirosa Já tem em vários locais do Brasil E tem o site Pra quem tiver interesse Mas eu amo Eu sou apaixonada De verdade Por cheirinho pra casa E de agora eles lançaram Um perfume para os cabelos É... Com a fragrância de cereja e avelã Eu adoro essa fragrância Eu tenho o... Aquele óleozinho Pra colocar na... Na tomada Nossa, a casa fica super cheirosa Então eles fizeram isso daqui Para os cabelos Você, né... Espirra com uma certa distância E tal Ou eu até passo na mão E coloco assim Nas pontas do cabelo Eu até acho engraçado Eu não sei Pode ser que eu esteja falando besteira Mas a sensação que eu tenho É que ele é meio Oleozinho Então Até parece que ele dá tipo Sabe quando você tá passando óleo no cabelo? É essa a sensação que eu tenho Além de deixar o cabelo super cheiroso Isso é perfeito Porque às vezes eu uso shampoo a seco Daí eu quero deixar o cabelo cheirosinho também É... Ai, olha... Meu Deus do céu, gente Sério, é muito bom Muito bom, muito bom Pra quem não conhece essa marca Aproveita pra conhecer Porque é muito legal Colônia para os cabelos Da Mel's Brushes Ah, tem o de lavanda Lavanda e baunilha Tem esse cheirinho também São dois cheirinhos Agora, já que falamos de perfume Que não era pro corpo Mas era pro cabelo Agora vamos falar o produtinho pro cabelo Vocês não vão acreditar Que eu tenho um shampoo a seco Que, ó Tá assim Com o Batiste Só que o Batiste tá tão caro E eu tô tão mão de vaca E... Então eu fico procurando Fico testando outras marcas E fui testar da Pantene A da Pantene tem mais produto Dentro da embalagem E eu tava assim Meio preocupada Porque eu já vi algumas pessoas Falando que não era bom Mas pra mim Funcionou muito Não deixa aquele Esbranquiçado no cabelo Que às vezes Me incomodava E incomoda muita gente, né Principalmente quando eu tô com a raiz Mais escura Assim, fica aquele brancão Lógico que se você passar uma toalha Esfregar bem Ele some Mas, gente Esse shampoo a seco é muito bom Eu amei ele O que eu percebi de diferente É que ele deixa um pouco mais texturizado O teu cabelo Então até pra fazer aquele babyliss Penteado No dia seguinte Ele é perfeito Gostei muito E ele é mais barato que o Batiste Inclusive, gente Eu encontrei Essa semana Uma outra marca De shampoo a seco E eu paguei 10 reais E é tão bom quanto Mas vai ficar pro próximo Favoritos Vocês vão ter que Me assistir no próximo Só vou deixar vocês aí Ansiosas Agora vamos falar de maquiagem Tenho dois produtinhos aqui Pra mostrar pra vocês Primeiro Base Da Ruby Rose Ruby Rose veio e lançou Mais base Show de bola Essa daqui É a Natural Look Ela não é muito natural Confesso pra vocês Ela é até que um reboquinho Assim Mas eu consigo Espalhá-la bem Ela não fica pesada Na minha pele É só você não colocar muito produto Porque ela tem Ela espalha bem Na tua pele Se você vir com uma esponjinha Uma esponjinha úmida Você consegue deixar mais natural Minha cor É a Nude 4 Foi uma das que mais Se adaptou ao meu tom de pele A linha de Beges Ficou mais amarelo Não gostei tanto E a minha pele Ela é mais neutra Então esse tipo de De fundo Assim Mais neutro Combina comigo É Durou super bem Na minha pele Passo às vezes de manhã Pro trabalho Chega no final da tarde Tá lá A base ok Dá aquela Né Eu tenho a pele mista Então assim Nessa região aqui Sempre fica Meio oleoso Não tem Muito milagre Pra isso Mas gente É uma base muito boa Vocês sabem que as maquiagens Da Ruby Rose São mais baratinhas Inclusive Quem tiver interesse Em comprar maquiagem Da Ruby Rose Com desconto Tem o meu cupom De desconto lá no site Que é o Momento Maquiagem Né Hashtag Momento Maquiagem Se vocês tiverem interesse Usem lá E vocês vão ganhar Um descontinho Já é super barato Ainda ganhar desconto Né Meu Deus Que maravilha Pretendo fazer uma resenha Só que eu demorei Pra receber essa base Eu recebi deles O kit Então já tem bastante resenha Por aí Mas eu acho legal Talvez Eu mostrar pra vocês Né Agora Tem uma máscara de cílios Que eu não tinha mostrado Ainda Não sei porquê Mas Ela é muito boa Que é Explosion Effect Da Make B Essa daqui Tem um aplicador grandão Quando eu fui Lá no boticário Pra escolher Essa máscara Né Eu escolhi Entre uma das que lançaram Eu fiquei na dúvida Né Porque Eu gosto daquele aplicador De silicone E daí A atendente me falou Não Pega essa daqui Que ela é muito boa Ela é a melhor Das três Falei Ah então tá Então eu vou pegar Essa daqui Gente Ela é muito boa Mesmo Espalha super bem E alonga Os cílios Sabe Tipo Eu não sei explicar Ele tem E eu consigo usar só ela Eu sou meio chata Assim Às vezes eu uso a máscara Eu preciso vir com a da Eudora Turbo 5.0 Pra finalizar Com essa aqui Eu não preciso Só com ela Eu consigo deixar O meu cílio bem bonito E eu não fico Me lambuzando toda Porque esse tipo de De máscara aqui Eu fico toda melecada Assim Porque ela é muito grande E eu gosto de Esfregar bem Assim Pra ficar bem grandão Mas fica a dica Pra vocês Muito boa essa máscara Eu amei Agora vamos de aleatório E vocês sabem Que eu amo Azeitonas E eu descobri Uma outra marca De azeitonas Eu tirei das geladeiras A toda molhada Através da Rê Do blog da Rê Ela aqui da minha cidade E daí ela experimentou Essa azeitona aqui Daí ela divulgou Nos stories E eu sou fanática Por azeitona Fui lá e comprei Da marca Vale Fértil O que que tem de diferente Nessa azeitona Elas são recheadas Então tem de salmão Tem de limão Tem essa aqui De queijo azul Que é a minha favorita Tem de presunto ibérico Tinha mais alguma outra Que eu não lembro Mas a minha favorita É a de queijo azul E a de presunto ibérico Tem um gosto muito bom Muito diferente Todo mundo que eu já coloquei Pra provar essa azeitona aqui Adorou Ela é bem macia Bem saborosa Então procurem Na cidade de vocês Vale Fértil Se você é uma louca Por azeitonas Que nem eu Tenho certeza Que você vai gostar Agora A gente vai falar De filme ou série E eu tava na dúvida Em qual falar pra vocês Porque eu assisti Aquele O Date Perfeito E aquele filme Bem mamão com açúcar Sabe? Tipo Comédia Comédia não É filme romântico Pra adolescente Bem nesse estilo É aquela história Com final previsível Que você não precisa Ficar prestando Muita atenção Se você for no banheiro Se você for estourar Uma pipoca Você não vai perder O fio da meada Do filme Então Esse filme é legal Mas eu tenho uma série Pra indicar pra vocês Que é Areia Movediça Eu tinha visto Uma menina Que eu sigo Dizendo que não Tinha achado Tão boa essa série Só que cara Eu adorei Essa série Eu terminei ela Assim ó Rapidinho Começa Eu juro pra vocês Que eu não vou dar spoiler Porque essa daqui Se eu falar muito Eu vou dar spoiler Mas ela começa Com cenas De um massacre Assim dentro Da sala de aula Um adolescente Lá com arma Atirando Matando Os colegas E tal E E daí aparece A Mayla Eu acho que é Mayla Mas é que Se escreve Maja E eu tenho quase certeza Que era Mayla Eu lembro que eu ficava Por que que fala Mayla Se tá escrito de outra forma Mas deve ser por causa do Sei lá Da região Enfim Então A Mayla É a principal suspeita Desse assassinato Porque a princípio Ela foi a única Que sobreviveu Ela fica em estado de choque E daí O que que acontece O seriado Ele fica todo em volta Disso Ela tentando descobrir O porquê As pessoas tentando descobrir O porquê Ela já foi pra prisão Ela ficou completamente isolada E Daí conta a história dela Com o Sebastian O Sebastian é o namoradinho dela Que É bem rico E tal E Daí ao longo do seriado Você vai vendo a história deles E entendendo O final É muito legal Eu gostei bastante É Porque você fica Querendo entender Né Do porquê que aconteceu Tudo aquilo Porquê que mataram Os amigos É E você Às vezes você é pego Pensando uma coisa E no final Você vai descobrir Que é outra Então bem legal Gente Sério Assistam Depois me contem Se vocês gostaram Espero não ter dado spoiler Porque realmente Pra mim Foi Foi surpreendente Assim No final Eu tava imaginando Uma coisa Aconteceu outra Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo de favoritos Foram poucos produtos Mas eu gosto assim Sabe De realmente trazer Uma coisa que me surpreendeu Que eu gostei E explicar bem pra vocês Se você já usou Alguns dos produtos Que eu indiquei aqui Me deixa aqui embaixo Nos comentários Vamos trocar ideia Vamos trocar figurinha E é isso gente Espero que vocês tenham gostado De verdade Deixa aquele like Se você curtiu Se inscreve no meu canal Que é o Adrississil E me segue nas redes sociais Que é o Adrississil Oficial Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E nos vemos no próximo vídeo Tchau